Doutora, até uma bom dia! Seja mais uma vez muito bem-vinda. A gente falou disso há pouquíssimo tempo, mas relacionado a piscinas e tal. Mas é importante a gente voltar a falar sobre isso, porque hoje o foco são as águas naturais, minha gente. As praias, os rios, as represas, onde acontecem 90% das mortes por afogamento. É muito alto. É muito alto. Bom dia pra vocês de casa. Olha só, gente, só nesses primeiros dias de janeiro, os guarda-vidas tiveram bastante trabalho. Pra vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, foram mais de 4.200 salvamentos só nas praias. E no estado de São Paulo, 18 pessoas morreram afogadas desde o início do ano. E mesmo quem sabe nadar, também corre riscos. Até porque a correnteza, em águas aparentemente calmas, pode puxar o banhista pro fundo do mar. Você vai ver agora o relato dos momentos angustiantes que o Lucas passou com a família dele em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Vamos ver. E assim que a gente chegou na praia, a gente foi dar um mergulho no mar. Tava eu, meu pai, meu tio e mais três primos meus. E assim que a gente chegou, a gente já tava um pouco mais pro fundo. Que falam que recomendado é ficar com a água na altura da cintura. A gente tava com a água um pouco na altura do peito. E aí veio uma onda muito mais forte que as outras e puxou a gente mais pro fundo ainda que a gente já tava. Que é onde a gente já não conseguia colocar o pé no chão e a gente teve que começar a nadar. E eu, sem nadar então, tava nadando, só que eu percebi que eu não saí do lugar. Eu não conseguia me aproximar. E realmente me aproximar da orla da praia. Foi quando o desespero bateu e eu comecei a chamar pelo meu pai. E ele falou pra eu manter a calma. Foi quando eu tive o estalo que tinha mais gente se afogando. Foi quando meu tio se ligou que eram os sobrinhos deles que estavam se afogando. E logo em seguida ele já chamou o guarda-vidas. Foi quando ele me entregou a boia e falou pra eu esperar no lugar. E ele me entregou meu primo já. Ele já tava desacordado, tava desmaiado. Eu até achei que ele tinha... O pior que tinha acontecido com ele é possível quando eu vi. Porque ele estava com o corpo totalmente mole, olho aberto. Aí eu consegui... Com a boia eu consegui sair do mar junto com ele. E aí foi aquela correria quando eu cheguei na beira da praia. Porque logo em seguida chegou a ambulância. E aí a gente foi levado pro Samu. A gente saiu da praia de Samu. A gente foi mesmo pro hospital. Os dois estavam desacordados. Então assim que eles chegaram já ficaram respirando com aparelhos. E eu, meu tio, meu primo, a gente já teve que... A gente passou no clínico mesmo só pra fazer o check-up e ver se tava tudo bem. Eu nunca ouvi falar de corrente de retorno. Eu sei que em algumas praias tem umas placas de perigo. Só que muitas pessoas não levam isso muito a sério. As pessoas veem e acham que a plaquinha tá ali só pra... Muitas vezes, entre aspas, um enfeite. Mas não, a placa... Tinha uma placa diferente onde a gente tava. Onde realmente representava um perigo. E a gente não levou a sério. Que perigo, né? Então, pra falar mais sobre isso, hoje a gente vai receber aqui na casa o doutor Davi Spilman, que é da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Bom dia, doutor. Tem um ditado popular que diz que água no umbigo é sinal de perigo. E segundo o relato do Lucas, a água já tava aqui, ó, na altura do peito, né? Que perigo, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora Thalma. É, a água no umbigo é sinal de perigo. Isso é um dito popular que foi criado no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tem uma grande experiência com isso. E é a realidade que acontece. A pessoa acha que pode mais e, na realidade, ela acaba perdendo o pé e se afogando muito rápido. Duas pessoas morrem afogadas na praia. Dois brasileiros, diariamente. Onze brasileiros morrem em rios. O homem morre sete vezes mais do que a mulher. Então, as águas estão aí e são muito arriscadas. E esse dito popular ajuda a gente a orientar a todos. Doutor, mais uma vez, bom dia. Que bom que o senhor tá aqui de novo com a gente. Outra coisa que o Lucas falou na reportagem, né? Que tinha a placa de perigo na praia, mas aí eles não levaram a sério, né? Ah, eu sei nadar e tal. Tem que respeitar. Claro. É usual essa superestima, principalmente do homem, né? Ele superestima a sua capacidade. Mas as correntes de retorno mostram pra gente o risco que é. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, doutor. O senhor falou em corrente de retorno, que foi onde o Lucas e a família dele quase se afogaram. A gente tem imagens aqui, duas fotos, pra mostrar pro senhor, explicar pra gente o que seria essa corrente de retorno. Vamos lá. A gente tá vendo ali uma área mais verde. Ali é a corrente de retorno. E tá vendo uma área lateral, a areia, que é uma corrente lateral. As ondas se formam no oceano, através do vento. Ela vem arrebentar na areia. E aí você vê bem a arrebentação, que tá branquinho, em cima do banco de areia. Essa energia vem, vai voltando pela corrente lateral e aí forma aquela corrente importante ali no meio que a gente tá visualizando. Ali acontecem 90% dos afogamentos nas praias. É ali no meio que mora o perigo, né? Exatamente. E a gente fez, minha gente, uma arte pra deixar bem claro pra você o que é essa corrente de retorno. Olha só. Vamos mostrar. As ondas vêm de um lado e vêm de outro. O doutor acabou de explicar isso, né? E no meio não tem onda. Aí parece mansinho, né? Mas é ali que mora o perigo. A gente tá repetindo mesmo pra frisar. Porque a correnteza te puxa pro fundo do mar. É por isso que tem aquele ditado que diz que não adianta nadar contra a correnteza, né, doutor Davi? O que é que faz, então? É, ali, se você não sabe nadar nada, só flutua a cena por socorro que alguém vai vir, um guarda-vidas vai vir te socorrer. Se você nada alguma coisa, o que você pode tentar é nadar lateralmente, ou seja, de encontro às ondas. Parece um pouco o contrário, né? E a pessoa diz, não, vou nadar é contra a correnteza. Mas na hora de nadar contra a correnteza, você se cansa em 15, 20 segundos e ali você afunda muito rapidamente. Gente! Sim, e as represas e os rios não têm essa corrente de retorno, mas tem ali a correnteza da água. E além disso, eles podem ficar fundos. De repente, você dá um passo e a água já tá no seu ombro. O repórter Matheus Luz vai mostrar os cuidados que a gente deve ter nesses locais. Em São Paulo, a represa do Guarapiranga é um refúgio seguro no verão. Mas seguro mesmo, só se tiver salva-vidas por perto. Por isso, até o carnaval, o Corpo de Bombeiros realiza a Operação Verão nas represas Billings e Guarapiranga. Da sete da manhã às sete da noite, os guarda-vidas fazem um trabalho de prevenção junto aos banhistas. Eles avisam os banhistas para não se afastarem muito da margem, para evitar a entrada na água após ingestão de bebida alcoólica ou aquela refeição pesada, para não utilizar equipamentos que não são próprios para flutuação, por exemplo, garrafa PET, tampa de isopor. A gente aconselha sempre o uso apropriado do equipamento, uma boia, para aquela atividade, né? O tenente reforça a importância das pessoas frequentarem um local com guarda-vidas ou sinalização de perigo. O que você acha que é o mais importante para manter a diversão, mas também a segurança? Meu, sempre ter alguém por perto. Guarda-vida, polícia, bombeiro, sempre alguém por perto. Qualquer coisa a gente dá um grito e socorro! Como eu tenho um filho, é ficar muito de olho, né? Não deixar ele sozinho na água, porque eu morro de medo. Nem tem muita gente que vai bêbado, né, para dentro da água, muito perigoso também, né? Segundo um relatório da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, 70% das mortes por afogamento acontecem em rios de correnteza ou represas, como essa, onde águas calmas podem esconder diversos perigos. A gente percebe que está dando pé e tal, mas a qualquer momento pode ter um barranco. Pode ter um barranco, pode ter algum enrosco, um tronco. Então, sempre que possível, saiba onde está tomando banho, né? Naquela hora que você está no desespero ali, você acaba ficando literalmente sem saber o que fazer. O que se deve fazer? Exatamente. Quando nós estamos com medo, o nosso corpo, ele reage de uma forma onde a gente fica contraído. Isso ajuda na submersão. O nosso corpo fica mais pesado e acaba afundando mais. Isso gera mais pânico. Então, primeira coisa, tenta se acalmar. Eu sei que é uma situação difícil. E tenta ir para um local onde possa ter um apoio de um galho, de uma pedra, onde ele possa se sustentar por um momento ali até a chegada do socorro. A reportagem de Matheus trouxeram esse dado de 70%. Mas, minha gente, como tudo é atualizado todo o tempo, são 75% das mortes por afogamento acontecendo no interior. Porque dificilmente vai ter um guarda-vida nesses locais. Então, se preserve. Nada de beber e ir para a água. Olhe atento nas crianças. Nada de deixar o menino brincando sozinho na água. Em qualquer água, né? Em qualquer uma dessas. Agora, doutor Davi, se a pessoa percebe que está se afogando nesses espaços, o que é que faz? Então, a gente tem uma certa diferença entre rios, lagos e represas. Lagos e represas têm muito pouca corrente. Então, a gente até admite que a pessoa fica até a cintura se banhando. Nos rios, não é a mesma coisa. Água no joelho. Porque você dá um passo, está no tornozelo, dá um outro no joelho, mais um se já está na cintura e a corrente já arrasta. Então, esse é o primeiro cuidado. Sempre que for num rio, usar colete salva-vidas. Isso é extremamente importante para dar segurança para você o tempo todo. E não nadar contra a correnteza. Não gaste seu esforço nadando contra a corrente. Use seu esforço para flutuar e chamar, acenar por socorro. Alguém vai olhar isso, vai identificar e vai chamar o corpo de bombeiros com os guarda-vidas para fazer esse socorro. É muito importante também não entrar na água para ajudar outra pessoa sem ter muito conhecimento ou pelo menos levar um flutuador. Porque o risco dessa pessoa te agarrar... O abraço do afogado, né? O abraço do afogado. Você é a tábua, você pode ser a tábua de salvação. E não vai ser a salvação. Vai ser a morte dos dois. Então, é isso que a gente quer evitar. E para você que quer saber mais sobre prevenção a afogamentos, você pode ouvir o podcast do Bem Estar, que essa semana foi com o Dr. Davi. Teve ele como convidado, tá ótimo. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que tá aparecendo aqui na tela. São informações úteis para toda a família. Escute e compartilhe. E até... Muito obrigada. Até a próxima. E a gente tem certeza que essas informações, com certeza, foram muito úteis, né? Inclusive, lembrando mais uma vez, a Sobrasa tem os gibis, minha gente. Atenção, mamães e papais, criançadas de férias, pega esses gibis. Tem a versão virtual também, né, doutor? Gratuito, o gibis de praia, prevenção de praia e o gibis de rios, lagos e represas. Gratuito na web. Martim, adorou, adorou os fantoches, Martim, meu filho de 3 anos. Minha sobrinha também. Adoraram, e já tá me dando lição, né? Agora vai multiplicar essas dicas de prevenção pelo Brasil todo. Que massa, obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada.